e começou não fala comigo pessoal e aí meu chefe fala comigo Jera como é que você tá tudo bem graças a Deus você tá bem meu chefe eu tô bem graças a Deus tá controlado aí tô controlado tá fazendo seus rodízios de pizza já é então cara graças a Deus voltou né estamos voltando aos pouquinho estamos começando a brilhar né vai bater o que uns 20 rodízios mais mais de 20 olha aí vai negócio tá melhorar a rotina tá voltando né já tá linda iluminada né de aberta graças a Deus e aí geriu o canal não pode parar o canal não pode parar e as nossas lives aí também não nós tem que brilhar né falaram aí que as lives de Everton são muito boas são boas falaram Ger Everton Santana os dois santanos é isso aí pessoal já chega dando like aí para nós tá gravar e seguindo o Everton Santana no YouTube viu se inscrevendo no canal deles e seguindo o Geraldo Pizzaiolo no Instagram aliás o Geraldo Pizzaiolo vai ligar a live agora no Instagram dele lá pessoal então acompanha que ele vai tá fazendo mais lives agora daqui para frente né Jera sim sim e aí meu amigo Jera pancadão como é que tá então meu chefe tá mais né brilhando Bora brilhar fazer o que hoje qual que é a receita então eu tenho um pessoal que me segue no Instagram e eu eu postei uma uma pizza borda com a borda trancinha e eles pediram para mim tá ensinando eles então eu vou vou fazer aqui para eles ver como que se faz tá bom pessoal legal ó o filho da velha tá na área o filho da velha bolos e doces legal boa noite meu chefe boa noite Marcos boa noite Lu ó pessoal vamos seguir o canal do filho da velha hoje eu não posso cantar para você não Melo para bom me desculpa tá bom porque já que o que aconteceu eu tomei com a garganta minha ruim aí eu não posso cantar vai ficar desafinado gelado o que que foi um gelado e e eu sou um eu vou ter que fazer um show logo mais né no churrasco do Luzão né então pessoal bateu com duzentos e tantas mil visualizações e o Júlio já tava me zoando aqui no churrasco do Luzão o Júlio usou nós gravamos um vídeo novo com o Júlio aqui essa semana muito legal do mini rocambole de Goiabada e ele zoou o Geraldo falou dele você não viu que o vídeo não foi a hora ainda ele falou que vai passar a espirra turca você acredita aí você viu quantas pessoas agora todo mundo me zoando né que que é isso velho tá todo mundo passando a espirra turca todo mundo passando a espirra turca eu quero alguma coisa ou meu ou meu marzinho eu trouxe ele lá e eles quer pizza manda bala pode escolher aí meu chefe pode escolher aí na simbolada calabresa com queijo frango de chá de beijo quatro queijo de portuguesa maravilha o Júlio vai montando aqui na live vou montando na live fala aí de novo por favor deixa aqui deixa o papelzinho aqui deixa o papelzinho aqui comigo eu consigo para ele vai fazendo aqui calabresa cebolada frango com catupiry quatro queijos frango cheddar bacon quatro queijos portuguesa e essa primeira aqui calabresa cebolada e calabresa com queijo então beleza deixou fechou já deixou chegando o rodízio né vamos refletir a mostra aqui na live como é que você preparar uma botar para morrer pessoal rodízio começando mais chegaram seis pessoas de uma vez na mesma mesa a irmãzinho como é que tá lá embaixo mas eu tô bem o pão desceu tem fila do pão de novo não já foi regularizou beleza obrigado viu é falar comigo quem que tá aqui ó porto alegre a clarice boa noite para vocês porto alegre encantos da cleo qual receita de massa ó dele você colocou na descrição a receita os ingredientes ou não será que vai dar um vídeo da massa da pizza a então beleza ó pessoal por isso é só um shopping a massa isso é importante ter falado a receita dessa massa tá no vídeo da massa da pizza no geral aqui no canal Everton Santana bate lá pizza Everton Santana que vai aparecer essa massa aqui essa receita não é isso você vai abrir as pizzas para o rodízio agora o rodízio boa vamos botar já mostra aí como é que você faz meu amigo é não isso aí é muito legal ó alô eu perdi um pouco as mensagens aqui pessoal boa noite para todos vocês o Cuiabá que tá chegando é Gustavo Alves que eu boa noite Geraldo merece ganhar um milhão de reais muito obrigado essa Live Neila Genete em Minas Gerais Pouso Alegre boa noite para vocês Minas aí pessoal um abração para todos vocês pessoal nada como fazermos uma Live né Geraldo vivo aqui e saindo surpresa né surpresa surpresa e fazendo rodízio de pizza é isso aí e com o nosso deles aqui na filmagem é com o nosso famoso chefão né Será que o Eric tá assistindo ó o arroia falou boa noite Geraldo Everton e Eric adoro suas receitas geralmente minha amiga como sempre mando alô para Campo Grande Florido Minas Gerais Deus abençoe vocês amém abração para todos vocês abraço para todos vocês volta redonda também muito legal ó o não Luiz Almeida não vou nem ler isso aqui para o Geraldo não não vamos dar ideia para ele não Luiz Almeida falou você sabe o que é é melhor não falar não janete ó delícia uma pizza o que 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 ele falou meu cheiro eu não falar não eu vou quer que eu fale fale que ele falou cadê os cinco minutos cinco minutos cinco minutos tá tarde né tá tarde tá chegando o pagamento né é verdade é deixar passar depois de um cinco depois de um cinco dias eu falei para não esquecer de te avisar alguma coisa né Marcos fala comigo que que é para não esquecer o chefe Marcos falou o filho da véia pessoal o canal filho da véia sigam lá o Marcos nosso confeiteiro fala meu chefe falou para eu não esquecer de te avisar não sei o que avisar o que para tirar o fermento para tirar o fermento para tirar o fermento tá o pote o pote pequeno obrigado chefe Marcos é o pote pequeno ou grande qual que é a parecida de Goiânia tá na área ó o Magno Zem aí dando boa noite só no salgadinho também meu chefe você lembra das pizzas só no salgadinho perguntou do doutor Bonfim o doutor Bonfim tá no canal próprio dele gravando receita para lá a gente nossa equipe tá gravando para cá pode seguir o doutor Bonfim lá pessoal Evaldo boa noite aqui São José José dos Campos aprendo muito com os mestres parabéns Boa noite meus amigos marido Wagner Padeiro em Penápolis adora a gente obrigado Daniel deu boa noite para a gente Luiz Almeida tal você merece muito bom é top massa também boa noite meus irmãos em Cristo amém muito obrigado viu pessoal chega dando like já tem 100 pessoas eles não vem 98 pessoas que legal fazer uma live surpresa assim pessoal a noite batendo já 100 pessoas que legal mas só quanto lá que dele 53 likes pessoal vamos ajudar a gente aí ó para chegar bater 100 likes nessa Live é muito bacana e aí Geraldo meu amigo vamos brilhar aí vamos brilhar né chegou um pessoal aí a gente ligou a live pessoal né mas o Geraldo tá trabalhando né pessoal um abração a todos viu Deus abençoe valeu pessoal e aí o que acontece o Mazinho veio aqui ó Deus aumentou o número de likes aí né 70 likes obrigado pessoal o Geraldo pessoal é tá no meio do trabalho aqui e aí o Mazinho veio cobrando pizza porque tem chegaram seis clientes para o rodízio de pizza e o Geraldo tá fazendo aqui ao vivo a pizza deles tá isso Mário Clemente de Praça e Caba que legal é a rotineia também se diverte com a gente Luiz Almeida falou que eu sou nota 10 obrigado Luiz Almeida muito obrigado ó o Carlos falou que nós somos do Balaco Baco Giovana de Dourados Mato Grosso do Sul que bacana viu Mato Grosso do Sul também aqui em peso no canal Fagner Neves boa noite muito obrigado Carla Michele de Pernambuco muito show Marilene vamos brilhar 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 é isso aí que o Geraldo o Geraldo é o homem que vem né nós somos nós na verdade nós brilhamos né aí é um dos padeiros mais rápido nós sem esse pessoal nós não brilha né meu chefe não isso aí muita gente Geraldo é ó o filho da fé falou patrão é mil aí filho da meu chefe boa pessoal quem tá seguindo o canal do chefe Marcos Aurélio coloca aqui para gente agora a gente tem que chegar a dois mil inscritos no canal do chefe Marcos tá muito bom é ó é isso aí obrigado Humberto Barufi Júnior Rosane também é o doutor Bonfim não tá mais já falei o doutor Bonfim tá lá no canal dele a Valdeste Moura vocês são o máximo adoro Sabatini e Zetec chegou dando like Patrícia Elias falando que as receitas são demais o filho da véia falou que também quer cinco minutos comigo não o que que é isso chefe Marcos é virou bagunça esse negócio aí não tem agora tá chegando o pagamento que nem o gênero falou ó deixa cinco minutos para depois tô brincando se precisar Marcos tamo aí meu amigo tamo aí deixa passar deixa passar ó a Patrícia deu parabéns muito legal a Sabatini Zetec falou que tá seguindo o doutor tá seguindo Marcos acho ou doutor não sei Luiz Almeida comprou a batedeira para o Marcos é perguntou se eu comprei pessoal nós ganhamos uma batedeira aqui o Marcos né ganhou uma batedeira é muito boa pizza lembro calabresa com queijo já foi calabresa cebolada frango com cheddar uma portuguesa para achar ele vem com uma portuguesa né ok ok tá isso aí o papelzinho tava ali peraí deixa eu ver aqui se eu acho não só falta essas duas agora meu chefe só portuguesa e a quatro queijo só aí Fabrício e o pão lá desceu Fabrício já colocou as quatro depois já desceu as quatro já as duas já desceu show obrigado Fabrício você é fera você é fera obrigado viu valeu é muito bacana o Paulo César falou glória a Deus parece que somos amigos há muito tempo de tanto ver seus vídeos e aulas e cursos 360 olho de dono que legal Paulo César obrigado um grande abraço para você eu vou abrir uma turma nova nesse mês agora dia de setembro tá então turma nova do meu curso voltado para donos de padaria olho de dono ó no Instagram aqui ó Frederico Tonero Frederico Tonero Instagram do Gera que legal Frederico um abraço para você Frederico rapaz ele não veio aqui foi hoje é eu vi eu falei com ele hoje e aí ele é fera né cara é fera um abração meu querido Frederico desculpa você veio rapaz e justo no dia que você tava aqui eu tinha um compromisso naquele horário em outra padaria é fiquei triste por não poder receber você meu amigo mas na próxima pode vir aqui ó qualquer dia que eu vou te receber que é o paro tudo e vou te receber aqui segunda-feira agora Frederico Tonero vai estar na live pessoal a TV olho de dono que tá acontecendo toda segunda-feira toda segunda-feira um programa melhor que o outro nós teremos Geraldo Santana vai estar aqui na padaria né Geraldo tá aqui né tá aqui ó nós teremos o chefe Marcos Aurélio filho da véia nós teremos o Gilson Santos padeiro de fermentação natural de São Paulo e teremos o Frederico Tonero colocando a mão produção na massa fazendo os produtos muito legais pão doce e um pão salgado a gente vai fazer ao vivo lá então não percam também é se eu tiver de lá eu vou no finalzinho né eu vou chegar lá no finalzinho bacana é isso aí Gera você chega mesmo Gera boa é a Ilza perguntou como é que faz para encontrar a forma de bolo de será que é bolo de rolo se for a bolo bolo de rolo Ilza tem um site da simap com c c-i-m-a-p-i simap.com.br foi lá que eu comprei a forma do bolo de rolo tá Evaldo quer conhecer a gente pessoalmente Evaldo venha para Jundiaí estamos aqui pertinho de São Paulo todos os dias nós recebemos inscritos do canal e tá sendo muito legal a gente vem tira foto conversa um pouquinho aí vocês podem conhecer os meninos aqui também tá muito bacana viu pode vir visitar a gente aqui vai ser um prazer é o que mais a Roselaine pode ouvir meu chefe ó Geraldo ó a Roselaine falou que o marido dela tá chamando ela sabe do que de Geralda a é de tanta pizza que ela tá o meu amigo um abraço só para você viu que Deus te abençoe você e sua família tá bom boa é o Augusto Ramos de Minas Gerais Gera obrigado por fazer o frango que pedi a Roselaine falou agradeceu viu Gera obrigado amigas obrigado Roselaine pode pedir mais receita que o Gera faz Vasconcelos ó boa noite também sopadeiro que dia que vai fazer pão de fermentação natural ó o Marcio Clemente Marcio ó vamos perguntar para o filho da véia o Marcos tá aqui ao vivo também Marcos que dia que você vai gravar esse pão de pão usando o fermento natural que a gente fez aqui no canal pessoal quem fez o fermento natural aí quase que seguir os passos lá fala para a gente aqui que mais ó Alô Everton patrocina nós aqui o Cláudio Pereira mas patrocinar o que Cláudio fala comigo Carla Yoshi tem dois pedidos de receita para o chefe Marcos Aurélio pudim de pão e se ele consegue a fazer ralaui ralaui chefe Marcos manda aqui para a gente você pode fazer essas duas receitas por favor o johannes perguntou quantas pizzas vocês fazem diariamente johannes ó em tempos normais final de semana Gera bate umas 200 pizzas Oi final de semana bate umas duzentas pizzas em tempos normais né durante durante a semana sem pizzas mais ou menos e aí final de semana bate chega bater 200 pizzas aqui pessoal no rodízio de pizza tá a gente faz que é um tremendo sucesso Inclusive falo sobre rodízio de pizza no meu curso Olhos de Dona o Abraão falou que um amigão que mora em Jundiaí pergunta se ele conhece a Pão Dora em Jundiaí porque a nossa padaria aqui tá é o Fábio falou que é do Maranhão Coelho Neto bacana o Márcio Clemente quer conhecer a gente também o Adélio de Tocantins ó pessoal a gente vai fazer a receita o Valdete tá no canal a receita do chefe Marcos tá de fermentação natural e o Nilson Ribeiro tá perguntando se aquele merengue vira um bom suspiro chefe Marcos Cadê o filho da velha que não tá respondendo aqui fala o Marcos tá aí ó pediu para fazer uma live vamos fazer uma live Cadê você chefe que legal Cirlei bacana depois fala para gente Cirlei se tá se tá bom tá boa noite Cirlei obrigado viu pela participação depois fala para gente se tá dando certo tá fermento do Marcos aqui é espetacular nunca a gente não cansa de vender esse pão tudo que a gente faz vende tá E aí Gera fala comigo como é que aqui ó a Vânia falou que tá seguindo o chefe Marcos Aurélio Alexandre fala comigo meu amigo abraços fale comigo tudo bem com você obrigado pela participação mais uma vez amigo já chega dando like aí ó tem quantos likes 94 likes aí graças a Deus que bom então pessoal Gera mas é rápido para você fazer a receita né é rápido é rápido é as pizzas já tá prontinha aqui agora vou montar da cana pessoal Pedro Galvão chegou na área fala comigo Pedro Galvão ou o Ale falou para o Alexandre falou para assar a pizza na casa dele obrigado meu amigo hoje não dá ó convida a gente quando a gente fizer um pouco mais cedo que a gente vai hein sua casa aqui pertinho né obrigado pelo convite muito bom é Pedro Galvão que mais é Erick Durão ou Erick Durão na casa dele Denis aí Erick Durão participa da live meu amigo qual Erick Durão na área e chega dando like aí meu Erick Durão se não rapaz se não você vai Fátima Anjos fala de Ilha Bela Litoral Norte que bacana nós temos negócios aí também Litoral Norte em Maresias Cambori pegar meu abraço para vocês aí ó tô aprendendo com vocês fazendo produtos que aprendi coração francês tá sucesso aqui em Piracicaba o Março Clemente falou que legal Março e aqui o Marcos e o Júlio estão fazendo num formato diferente tá se você puder passar aqui em Jundiaí para conhecer vai ser bem bacana vai valer muito a pena para você Valmir pedir um abraço para Virgínia Sul de Minas um abraço é Joselma fala comigo Joselma tudo bem com você boa noite de você Joselma obrigado pelo comentário pela curtida também é o Vander Dias falou aí faz de tudo nesse canal menos os macarrons cadê os macarrons chefe Marcos o filho da véia tá aqui ó é boa noite de Suzano Davi gerei Bora fazer vamos fazer então não demorou lá Bora então aqui tá minha massa aqui tá beleza vamos lá fazer a nossa lembrando que a receita dessa massa pessoal tá na descrição do vídeo tá é vocês vocês podem fazer da pizza é só que ele pode fazer com qualquer massa de pizza tá E aí vai ficar gravado vai ter um card deles quando quando assistir um gravado vai estar o card aqui do vídeo da massa de pizza do Gera tá bom tá vamos lá Bora Geraldo Santana Pizzaiolo e como é que essa essa borda geral que é normal na verdade eu vou montar ela aqui na pedra na 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 da minha pazinha tá tá eu ia fazer a pazinha mais para cá ó aí eu vou deixar ela do tamanho normal da APA aqui é bacana ó o jogo está perguntando Cadê o doutor Bonfim o Vander falou que tá travando pediu o contato da véia Jogos eu respondi já rapaz o doutor Bonfim tá no canal dele então siga lá o doutor doutor Bonfim no canal dele o canal receitas doutor Bonfim entra lá e segue ele vamos valorizar o trabalho dele também tá mas ele tá gravando só para o canal dele agora não tá mais no meu canal tá bom mas aí aqui pessoal eu tenho minha minha cortadeirinha aqui ó se você não tiver em casa você pode tá cortando com com a faca tá a faca moladinha aí você vem aqui ó corta aqui ó aí dá a distância aqui mais ou menos de um dedo e vem certo com a outra tá aí faz nisso em ela toda tá e qual o peso desse disco Gera olha eu trabalho com a massa fina tá essa aqui tem umas 280 gramas o normal é 400 né 400 e pouco mas eu trabalho com 200 e 250 essa aqui eu fiz um pouquinho mais grossinha tá certo aí eu vou fazer esse cortezinho é nela nela toda pode ser com a faca se não tiver assim tá aí eu vou cortando ela toda o Benedito falou para fazer logo essa pizza ele é padeiro em São Caetano do Sul vamos fazer agora meu querido um abraço viu a terra da nossa amiga Daniela da degrano é lá que a família dela tem a padaria Samara viu não sei se você conhece Benedito Marcos falou que a véia é brava falou para o Vander não sei o que que o Vander perguntou o Cândido falou que adora o meu canal aqui no YouTube aprendendo muito com a gente dá uma olhada falo de São Luís do Maranhão me dá um oi Oi meu amigo um abração que Deus abençoe viu Carlos Silva um abraço para Pernambuco grande abraço aí para vocês de Pernambuco então pessoal aqui você vai cortando ela todinha massa tá meu chefe eu vou fazer meia borda de cheddar e meio de catupiry que é para é uma parte para você e outra para o nosso chefe né já que meu chefe ali gosta de catupiry e você de cheddar né show geral Ricardo Amorim Ricardo Amorim é top também tá sempre comentando nos vídeos viu Ricardo um abraço obrigado Deus abençoe obrigado mesmo aqui é demais o canal aí aqui aqui pessoal você pega a risquinha não tá cortado tá para você tá recheando ó aqui ó pegar aqui tá até aqui a metade boa gerar o catupiry tá tem todo um trabalho aí na verdade isso aqui é meio trabalhoso né não é aí aqui a outra metade do meu outro chefe qual que vai ser o recheio dela hein Gera será então a parte essa parte aqui vai ser de frango do catupiry que é dele e essa aqui é de peperoni que a sua né boa Geraldo obrigado meu amigo ó mandar um abraço aqui é o Márcio Clemente falou que somos grandes profissionais as receitas ficam todas todas lindas meus padrões os patrões dele fala muito bem dos produtos tá fazendo o maior sucesso opa um abraço no Barbosa deu boa noite para gente quem vamos brilhar de Monte Santo na Bahia Cristiano Barbosa um abraço para a Bahia que é nossa terra né pode pode talvez seja até meu parente da parte da minha mãe aqui em São Barbosa também da parte da minha mãe ó o Giovana pilon para abrir uma pondoro lá em Dourados Mato Grosso do Sul quem sabe tá estudando alguns projetos novos Ah é eu queria também dar um recado pessoal é o mês que vem meu aniversário né então vai ter uma surpresa aí para vocês viu pessoal aí galera que dia que é seu aniversário então meu aniversário é dia dia 23 dia 23 é a partir do dia que primeiro a gente já vai tá avisando vocês o que que vai ser que vai ser tá bom aí Geraldo obrigado então meu então meu chefe opa eu vou começar a fechar aqui ó tá o Dênis vai tentar pegar melhor ali ó ó essa parte você vai colocando aqui ó e sempre pulando uma tá ó ó apertando sempre deixando uma aqui essa aqui vai para o outro lado tá bom uma assim uma é uma assim uma não tá aí depois que você colocar você aperta ela direitinho para o recheio não tá saindo tá bom bom meu amigo Geraldo Santana a Luciane lá de bombinhas falou até que enfim é conseguir chegar em uma live aqui de bombinhas Santa Catarina um abraço viu que Deus abençoe em lugar lindo que você mora em bombinhas bombas nossa aquela praia que dá para fazer mergulho é uma delícia bombas e bombas tá pegando direita aí meu chefe o Vasconcelos falou que gosta muito do meu trabalho que é de Natal Rio Grande do Norte um abraço para você também que terra linda também pessoal tá dando para ver tudo certinho aqui ó comenta com a gente que tá dando para pegar aqui o trabalho do Gera essa borda trancinha Gera é bordo trancinha é minha trabalhosa viu pessoal Obrigado Luciane Anaíro de Minas Gerais universo dos sabores um beijo para São Bernardo do Campo um beijo para vocês morrer em São Bernardo do Campo muitos anos conheço tudo aí também Benedito mora 100 metros da padaria Samara conhece o dono Virgílio tô fazendo devagar pessoal para vocês tá pegando tá legal que é mais rápido o pai da Daniela de Grano pessoal canal a Dani tem um canal no YouTube também fala tudo sobre RH de padarias Daniela de Grano procura no YouTube que você vai encontrar a filha do seu Virgílio é aí tem um nome em chinês aqui ó ou japonês não sei geral do Boa noite para mim é bom dia você brilha muito abraço Obrigado meu aí mas não dá para ver o meu nome é um abraço para o nosso pessoal que segue a gente do Japão para todas as pessoas online e online 135 e 126 like pessoal vamos dar like aí para bater o mais do que 135 de pessoas quem chegou agora já de Elson boa noite obrigado o abraço de arapiraca olha aí do lado de canapê lá terra do Lousão terra do Lousão cadê o Lousão Lousão não falou na live ou a Lua a Luciene falou esse meu amigo faz tudo com muito capricho e muita rapidez ou um abraço maravilhosa Deus abençoe viu admira muito seu trabalho agora aqui eu vou o contrário tal essa aqui eu já tô indo contrário dele está para pegar bem aí é bacana o Silvio do Rio de Janeiro a delícia obrigado viu Oricruz tem um restaurante Barueri é importante importante deixar sempre a borda aqui sempre mais fina do que eu mei tá para para não ficar muito grossa aqui a na hora do fechamento entendi isso é bom falar em gera muito bom é a Luciene falou é verdade aqui é muito bom lá de bombinhas manda um beijo para os meus filhos Vitória e João Vitor estão aqui vendo vídeo comigo Vitória e João Vitor abraço beijo para vocês aí bombinhas Aproveitem a mãe de vocês aproveitem essa praia maravilhosa que vocês moram e se vierem para Jundiaí venham nos conhecer viu um beijão enorme para vocês João Vitor e Vitória legal é a delícia ó parabéns receitas são ótimas obrigado a quem perguntou qual é a qual cidade é a pizzaria de vocês a gente perguntou Denis a cidade nós estamos aqui em Jundiaí nós somos uma padaria quem tá chegando agora no canal ou tá no Instagram deles no Instagram do Gera nós estamos em Jundiaí São Paulo tá só uma padaria que eu vejo lá eu vejo já te peço minutinho mais de 130 likes então pessoal aqui tá fechada tá agora eu vou fazer a montagem tá que eu vou eu vou apertar mais um pouquinho aqui ó ó Gera entrou mais cinco rodízio atum atum com catupiry baiana vou tá colocando um pouquinho de farinha aqui para mim tá crescendo a massa tá uma paraguaia atum atum com catupiry e calabresa paraguaia e brócolis então demorou Mazinho obrigado valeu mais sim deu o Gera entrou mais cinco meu chefe chefe que brilha Geraldo Santana mais cinco rodízios tá ou nós deu as pizzas aí tá já atum atum com catupiry paraguaia a paraguaia aí baiana e brócolis brócolis isso fechou será que o chefe Marcos Aurélio lembraria das pizzas ele anda esquecendo os ingredientes né nosso amigo o que que tá acontecendo com meu chefe não sei não sei Ah é muita correria para ele Giovana vamos vamos estudar assim aí cabe uma padaria viu muito boa na sua cidade quem sabe né Deus abençoar ó nossa um sonho era aí conhecer a padaria Luciane quando der vem assim vem com toda a sua família vai ser um prazer recebê-la aqui viu fazer aqui a metade do do nosso poderoso chefão ali né aí sim porque esse cara brilha brilha muito meu irmão Sandro na área boa noite mano fala comigo boa noite Geraldo né Sandro valeu um abraço meu amigo abraço para você mano fica com Deus brigado aí pelos comentários a Vânia falou na cidade que eu moro tem muita pizzaria mas nenhuma delas tem bordas como essas que o Geraldo faz indica para a pizzaria da sua cidade aí esse vídeo que então lá no lá no curso do no curso sabe o que aconteceu de legal tem um curso aqui na escola Everton Santana curso do Geraldo pizzaiolo pede para assistir o canal aqui a gente vai indicar o curso para ele sabe o que foi legal Denis o Paulinho Ramalho ele veio aqui aí ele foi numa padaria em Piracicaba aí ele pediu um pão com requeijão na chapa gratinado igual o nosso aí a moça foi ficou meio assim não sabia pediu para o chapeiro chapeiro não sabia falou para ele olha nós não fazemos aí ele pegou o celular falou ó olha o link desse vídeo dá para o seu cozinheiro mostrou lá dá para o seu chapeiro mostrou para ele não acredita que ele fez é verdade fez mostrou o vídeo aí falou ó segue o Everton Santana que você vai aprender que bacana lá em Piracicaba eu não sei qual foi a padaria é de Santana perguntou a forma então meu chefe aqui tá prontinha a nossa pizza viu agora ela vai para o forno ali por uns quatro minutinhos tá bom quatro minutinhos então beleza geral pessoal enquanto vai para o forno Geraldo já vai começar a arrepiar nas pizzas do rodízio né Gera ó tio Santana você perguntou da forma é a pizza trancinha é a borda trancinha tá filho da véia lembrou ó lembrou sim será que ele lembraria filho da véia será que você lembra quais são os sabores da pizza como a gente pediu já de Elson falou que você é top Geriago belíssima trabalho vamos colocar diante de Deus essa causa Giovanna amém é isso mesmo tudo que a gente coloca para Deus pessoal Deus faz muito melhor do que a gente espera que a gente imagina o filho da véia vai para Mato Grosso do Sul com prazer porque ele é quase que a terra dele lá Giovanna ó por fazer essa pizza essa borda de pizza doce qual a sugestão do Geraldo vou perguntar para ele tá é Geraldo vou usar aqui a minha massa que já tá ou outra a Giovanna perguntou se for fazer essa borda de pizza doce qual a sua sugestão para fazer borda doce é seria legal de doce de leite doce de leite acabou olha aí ó ótimo Silvio Borges quem faz o que ama está sempre de férias é por isso que nós estamos sempre de de férias né Giro é é isso mesmo e não precisa nem cinco minutos né Giro não não precisa né só depois do dia 5 só depois do dia 5 é Cristiano Barbosa ele fica treinando com as bordas de pizza em casa obrigado por mostrar obrigado você boa noite viu Gilberto assistindo aqui em casa de folga preparando para pegar firme amanhã pão doro Antônio Segre hoje Gilberto fala comigo a você hoje o Gilberto Gilberto um abraço meu querido eu te abençoou e o Luizinho show ele tá assistindo também será que tá assistindo não ele tá em casa ó o Luizinho não o Gilberto tá de folga o Gilberto é fera hein ele é um cara calmo demais cara esse cara é bacana é organizado é limpo é profissional Gilberto um dia grava com a gente um vídeo manda aqui ó se você grava um vídeo com a gente pô muito legal ter você aqui o meu irmão Sandro olha aí chefe na área filho da véia fera também chefe Marcos é isso aí Cléber ó top essa borda chefe Marcos será muito bem-vinda Giovana falou Alexandre Deus parabéns Cléber aqui na minha padaria vai ter essa borda a partir de agora ó que top que legal Claudio Norato boa noite forno ideal para pão de hambúrguer tipo brioche e olha RM que perguntou né prática RM olha tem vários tipos de forno tá eu vou falar mais sobre esse assunto aqui no canal nos próximos vídeos vocês devem ter conhecido o chefe Gilson Santos que tem aparecido aqui no canal também então acho que quase toda segunda-feira ele vai vir gravar um vídeo de padaria e a gente vai falar muito sobre forno com conhecimento que ele tem tá então vale muito a pena você acompanhar aqui é difícil falar para uma para a necessidade que você tem de um produto só tá eu assim para panificação tem que ser um forno de lastro e aí dentro dessa opção você pode estudar várias marcas depende do nível que você está depende de quantos pães você vai vender se você vai começar uma padaria do zero agora pequena por exemplo não precisa ter um forno eu penso assim que seja um forno para uma grande capacidade mas se você for montar uma padaria média ou grande que você já tem que pensar em outros fatores tá então vou falar muito mais sobre isso daqui para frente também é é é melhor o fermento seco ou fresco para fazer o fermento seco ele tá crescendo muito tá fermento seco ele cresce muito porque é pela pelo armazenamento você lembra das pizza eu esqueci atum atum com catupiry baiana brócolis e o frango com cheddar não é peruana peruana e paraguaia 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 paraguai lembrei é que legal aí sim paraguaia aí sim paraguaia boa é ok legal faço pizzas em casa tem um forno para pizza de vocês são top abraço de casa branca são paulo rm tá para comprar semana na semana que vem giratório é ideal é para pães de hambúrguer mesmo tem uma hamburgueria é olha o giratório vai dar um bom pão também né pode ter certeza que se for só para um produto como você tá falando eu sugiro que você teste o forno se você tá vai fazer um investimento desse no forno as empresas hoje elas podem até enviar um forno para você testar tá porque às vezes você tem o seu produto que você eu quero esse pão aqui e aí vale a pena você testar o forno para você ter ideia uma grande rede que eu conheço tá fazendo teste com forno é justamente o forno um forno para pão de hambúrguer ela quer chegar num ponto é uma é uma na verdade é uma empresa uma fábrica de pães e ela precisa achar ela precisa ter o ponto ideal de qualidade então ela vai estar testando vários fornos tá não é porque você é grande é pequeno que você não tem acesso não mesmo nós sendo pequenos nós conseguimos testar também fornos tá bom então vale a pena sempre o teste fazer um teste drive no forno por já que você vai ter um produto só é muito importante que você faça o Rafael Paixão abraço para os padeiros de Teixeira um abraço para vocês de Teixeira boa noite Jaine Eleno Denis quantos likes nós já temos 162 vamos caminhar para 200 pessoal quem chegou agora aí ó vamos dar like para ajudar essa live a alcançar cada vez mais pessoas já falei para vocês vou falar novamente o YouTube precisa reconhecer que o conteúdo é relevante ele só reconhece isso se vocês deram e deixarem um like aí fizerem algum comentário tá bom isso ajuda o canal alcançar mais pessoas Adriano Raiz Hatz de São José do Rio Pardo São Paulo um abraço para você a nossa pizza saiu meu chefe o opa Gera aí fala comigo hein e as tomazinho Gera é eu tô tô montando olha nossa aqui rapaz mas tá linda demais hein Denis eu vou tirar uma foto aqui para para capa do YouTube é quer que eu tire daqui meu amigo meu amigo pode tirar uma foto sem ser fotógrafo aqui tá desligando é acabou a bateria acabou a bateria é o pessoal que tá no Instagram desculpa aí viu acabou a bateria do celular tá bom Gera aqui eu vou cortar aqui viu a coca já tá aí né meu chefe prepara o coração para depois do dia 5 viu e fechou meu chefe fechou para depois do dia 5 depois do dia 5 mas por que preparar o coração vai ter 5 minutos 5 minutos 5 minutos da atenção tem até 10 é pessoal quem acha que o Geraldo merece 5 minutos de atenção aí o problema é que a gente sabe o que que ele quer né quem conhece o Geraldo aqui no canal mais tempo a gente sabe o que que ele quer com esses 5 minutos aí é a pancada é seca né meu chefe tem tempo ó vamos jogar 5 minutos lá para o dia 20 a dia 20 é dia de Vale aí vai vai para o final do mês e tal vamos lá é caminhando um pouquinho é isso aí geral tem como fazer pizza folhada mais a Fonseca perguntou como mais a Fonseca perguntou se tem como fazer pizza folhada tem 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 a gente não fez ainda no canal não ainda não vamos fazer vamos vamos brincar de fazer tá então Geraldo nossa pizza saiu saiu e agora agora é só comer é só comer e acabar a live e acabar a live e tem tão legal bacana que tá todo mundo aí até agora é Denis fala comigo e agradecer esse pessoal que tá com a gente até agora né finalizar a live meu amigo vou comer aqui agora dinheiro cortar um pedacinho dela aqui com a espátula já cortei mas assim para a gente a menorzinho você acha você que manda um pedacinho é então meu chefe Pô quase quase 200 likes Denis a gente bateu é chegou 200 aí pessoal legal obrigado viu pessoal Deus abençoe todos vocês aí que deram like na live poxa uma live aqui feita de última hora vamos experimentar mas essa borda Geraldo essa borda tá muito linda dá até me dá até dó de cortar né é essa borda é chuva viu então pegar um pedacinho Denis você não vai não vai experimentar tá vamos lá claro que tá bem quente né pessoal vamos encerrar bora Geraldo eu já peguei um pedacinho para mim toma meu chefe vou pegar vai pegar aqui tá hum tá chegando quase 200 likes aí hum pessoal maravilhosa essa pizza Geraldo vamos dar uma boa noite pessoal vamos obrigado pessoal pessoal obrigado viu que Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe até a próxima live até a próxima amanhã tem vídeo de receita e fica atento que o mês que vem tem surpresa tem surpresa para o aniversário do Geraldo que vai ser dia 23 de setembro dia 23 de setembro aguardem não se esqueçam de entrar no canal do chefe Marcos o filho da velha e se inscrever também não é não isso e chefe Geraldo pizzaiolo no Instagram isso aí fiquem com Deus pessoal obrigado pela participação de todos um abraço que Deus abençoe comentários e likes e tudo a gente tem muita gratidão a todos vocês beijos tchau